E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, DCS World F-16 C-Viper. Como o próprio título diz aí, vamos fazer um vídeo hoje de reabastecimento aéreo com F-16. Esse aqui vai ser um vídeo mais longo pessoal, porque ele vai ser quase um vídeo completo. Vamos partir de uma base aqui, vamos voar mais ou menos 60 milhas, vamos lançar algumas bombas no alvo aqui. E depois vamos pegar altitude e fazer um reabastecimento. A ideia é sair daquela tradição de só chegar atrás do avião e reabastecer. A aeronave já está em park and break, ou seja, eu vou já sair com a aeronave ligada, decolar, jogar as bombas, depois configurar a aeronave e localizar o avião tanque. O nosso avião tanque hoje não será o Hércules, será o KC-135. Vai ser um vídeo um pouquinho longo, mais ou menos um pouco, em torno de uns 30 minutos. Porque eu voltei de decolar e voar 60 milhas, lançar as bombas e depois localizar o nosso avião tanque. Por isso acompanha aí, só para fechar essa semana, chega de revo. Esse eu acho que é o último revo que eu vou fazer do F-16. Por isso acompanha aí, bora lá. Beleza, beleza, já estamos aqui dentro da aeronave. Só conferir algumas coisinhas aqui, pessoal. Pera aí. Certo, três tanques, seis bombas. Deixa eu ver se o nosso amigão está aqui. Beleza, está aqui tudo ok. Estamos aqui no mapa de nevada. Só configurar umas coisinhas aqui. Certo. Isso aqui desliga, que eu não vou usar. Vamos colocar isso aqui em três. Isso aqui desliga. Vamos reduzir o rádio. Apesar de eu usar só uma, não tem problema. Deixa eu ver aqui. Não vou usar, mas vou ligar. Beleza. Pera aí. O vídeo vai ter mais ou menos uns 30 minutos, pessoal. No final dele eu vou fazer o reabastecimento. Eu acho que vai dar mais ou menos uns 30 minutos. Eu vou voar aqui, jogar algumas bombas no alvo. E depois procurar o avião tanque. Só configurar o rádio aqui. Preset. Preset 8. Enter. Beleza. Vamos ver se os manceps estão trabalhando hoje. Requestra o taxi para o rádio. Tem alguém em casa? É, viu como é que eles demoram para responder? Esses caras é foda. Vamos decolar rapidinho aqui, pessoal. Para o vídeo, como eu falei, não demorar muito. Estamos aqui no mapa de nevada. Vamos decolar, jogar umas bombinhas. Olha lá, olha lá. Coisa simples. Nem vamos usar o TGP. E depois nós vamos procurar o avião tanque. Só para fechar essa semana. Na verdade, esses vídeos de Revo que eu estou fazendo é só uns testes para configurar a missão. No começo do ano, eu vou fazer uns vídeos de Revo. Vai ser uns tutorial, como o pessoal gosta de falar, né? Espera aí, só ver um negócio. E aí, bonitão. Beleza. Vamos decolar, jogar umas bombinhas e depois reabastecer. Eu estou agora com 10 mil libras de combustível. Op, op, op. A minha colinha, deixa eu ver se eu me lembro. Ah, sim. Quando eu encher todos os três tanques externos e mais um interno, aqui vai para mais ou menos uns 14 mil libras. Um pouco mais. Espera aí. Posso ir? Beleza. Ok, ok. Vamos decolar, pessoal. O tanque está quase vazio, praticamente. Quando eu digo o tanque, é os três tanques que eu estou carregando, pessoal. Aqui, ó. Três tanques externos. Praticamente já estão vazio. O F-16 não é igual o C-Hower, que você pode carregar tanque vazio. Bora lá. Tempo aqui é dinheiro, quando esvota. Vamos fazer o revo quase no final do vídeo, pessoal. Primeiro eu tenho que jogar essas duas bombas aqui para sentir. É só para sair daquele mês mesmo. Quando você pega um vídeo de revo aí, o reabastecimento já está sendo executado. Vamos executar uma missãozinha aqui. Antes disso. Espera aí. Vamos decolar aqui. Vamos para cima e avante. Vamos virar a nossa esquerda aqui. Temos o waypoint aqui. Beleza. Vamos ter de subir. Estamos no mapa de nevada. Vamos jogar algumas bombinhas ali e depois fazer um revo. Sabe como é que é o F-16 para fazer revo, né? Tem que estar com a mão afinada. Já se passaram cinco minutos. Vamos ver quantos minutos esse vídeo vai durar. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Só ver um negócio. Tudo ok. Vamos virar a esquerda aqui. Só estabilizar aqui para não... Trocando de A-Point. A nossa esquerda. 9 mil libras. 9 mil libras. Sabe o que é que é isso, né? É, espera aí. Deixa eu aumentar a velocidade aqui. Está tudo ok? Está tudo ok. Vou começar a subir devagarzinho. Vamos ligar a armamenta aqui já. Vou precisar adorcer. Estamos a 63 milhas do alvo. Eu preciso de alguns minutos até chegar lá, pessoal. E o reabastecimento depois que eu jogar as bombas. Como eu falei, é só para o vídeo não ficar igual aos outros. Ou seja, você já pega a aeronave atrás do avião tanque. Aí é chato demais. Olha que ninguém gosta de ficar, pegar um vídeo longo, né? Como eu falei, é um vídeo com missão quase completa. Decolo, joga as bombas, depois que eu vou procurar o avião tanque. Só conferir um rádio aqui. Tem alguém em casa? Beleza, rádio funcionando. Vou trocar o preset do rádio aqui já para o rádio do avião tanque. No meu caso é 18. Se não me engano, é 18. Vou entrar em contato com ele só depois que eu jogar as bombas, pessoal. Opa! Sem paus combustão. 16 mil pés. Vou ver se eu subo até 20 mil pés. Não precisa disso tudo, mas sabe como é que é, né? Aqui é o deserto de Nevada. Está vendo o radar de terra aqui? 10 mil pés. O terreno aqui, a elevação dele é muito alta. É a média de 5 a 6 mil pés. Então, em relação ao terreno, eu estou a 10 mil pés. Em relação ao mar, 18 mil pés. Por isso que eu tenho que subir um pouco. Deixa eu ver se o avião tanque está de boa ali. Tá, o cara está tranquilo ali, filho. Quem trabalha é eu. 8 minutos de vídeo. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Enquanto isso, deixa eu configurar o negócio aqui para facilitar a minha vida. Piloto automático serve para isso. Diminui a carga de trabalho. Não precisa, mas eu vou colocar isso para lá também. 20 mil pés. Beleza. Já dá, já dá. Opa! Você para cima ou você para cima? Está tudo ok? Tudo ok. Ok, ok. Para quem pegou o vídeo aí no meio do caminho. Eu decolei de uma base aqui. Vou até ali na frente, mais ou menos 60 milhas. Em relação ao meu ponto de origem. Vou jogar essas 6 bombas aqui no alvo que está lá aí na terra. Lá no solo. Nossa senhora. Depois disso, eu vou configurar meus controles aqui. Vou procurar um avião tanque. Que por sinal, está bem aqui. Olha ele ali, olha. É esse cara aqui que está do meu lado. Em outras palavras. Ele está em algum lugar aqui do lado. Depois que eu jogar as bombas, eu vou atrás dele. Por isso que eu estou tentando correr o máximo que der aqui. 10 minutos de vídeo, pessoal. Aguenta aí. Já, já chega ali no alvo. Eu falei. A missão é missão completa. Estamos aqui no mapa de nevada. Esse deserto lindo aqui que todo mundo conhece. O certo é voar nele aqui um pouquinho mais tarde. Por causa da iluminação. A luz bate aqui no HUD. As informações do HUD aqui estão quase brancas. Eu acho que esse vai ser o último vídeo do F-16 desse ano, pessoal. Eu não sei se na última semana do ano eu vou fazer vídeo. Se bem que já tem uns vídeos já programados, né? Agora que eu lembrei. Para a semana que vem, já tem uns vídeos programados que eu já subi. Então, vídeo novo não vai ter. Então, esse aqui é o último vídeo que eu vou postar. É, realmente, óbvio, é um tanque. Para a semana que vem, já tem uns vídeos que eu já ripei para o YouTube. Já está só esperar para ser lançado. Aqueles vídeos que a gente programa, né? 28 milhas para o alvo. Ok. Armamento ligado. Pode só configurar aqui, sistema AG. Para não perder tempo, vou jogar as seis bombas ao mesmo tempo. Vamos ver se a gente acerta o alvo. 6. Enter. Não vou mexer em mais nada aqui. Não precisa. CC IP. Um pouquinho para a esquerda. Beleza. O alvo já está chegando. 22 milhas. Vamos descer com mais ou menos 5 milhas. DCS World, F-16C, Viper. Estou fazendo vídeo de Revo. Decolei de uma base aqui. Para quem não pegou o vídeo no começo aí. Vou jogar algumas bombas ali. Depois eu vou configurar aqui e localizar o avião tanque. É aquele tipo de vídeo quase completo. É porque eu não dei partida no arame, né? Senão ia demorar mais ainda. Ok, vamos nos preparar. Aqui está tudo ok. Seis bombas, CC IP. Vou descer com 5. Só desligar isso aqui que eu não preciso mais. Agora é na unha, como diz o outro. Tudo ok, tudo ok, tudo ok. 11 milhas. Vamos descer com 5. Opa, em direita. Agora é assim. 9. 8. DCS World, F-16C, Viper. Vídeo de reapastecimento aéreo. Só que a missão é quase uma missão completa, né? Já foram 14 minutos de vídeo. Vamos descer. Cadê meu alvo? Ah, está ali. No nosso A-Point ali no solo. Vou tirar ele de lá só para enxergar melhor o alvo. Bem aqui no road, ó. Dá para ver? Lá vai, bomba. Opa, no alvo, F-16C, Viper. Opa, no alvo, F-16C, Viper. Uhul. Oh, 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 oh. Isso é bom. Um pontinho para a minha ficha. Ha, ha. Só desligar isso aqui, senhores. Um pontinho para a minha ficha. Bem no alvo, ali, ó. Você viu aquela mensagem que o sistema gera aqui? Beleza. Agora é procurar o avião tanque. Já joguei as bombas mesmo. Eu só me lembro que ele está bem alto, Viper. Isso eu me lembro. Espera aí. Só configurar o Takan aqui. Só ligar as luzes aqui. Beleza. Só configurar o Takan aqui, pessoal. Beleza. No meu caso, é 31x. 31. Enter. Vamos lá para cima. Beleza. Só aumentar o som aqui. E aqui embaixo tem que colocar TCN. Takan. TCN. Ele está aqui à minha direita, 38 milhas. Como eu já configurei o rádio. Pegou aí? Deixa eu ver que a altura ele está. Marco. 1. 1. Enfield. 1. 1. Requestra. Rejoin. Onde você está, Marco? 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Eita. 25 mil pés. Nossa senhora. Eu vou ter que subir, filho. Deixa eu correr aqui. Subir, subir, subir. 25 mil pés, filho. Olha ele ali. Olha ele aqui, olha. Tudo bem. 25 mil pés. Agora sim, pessoal. Agora vamos fazer o ré. Deixa eu colocar um gás aqui. Nem tanto, nem tanto. 25 mil pés é muita coisa. É, reabastecimento aéreo. F16C Viper no mapa de nevada. Acabamos de jogar umas bombinhas ali, como vocês devem ter visto, para quem pegou o vídeo no começo. Agora sim, vamos atrás do nosso KC-135. Aê, lê. Vamos fazer um ré. Como eu estou carregando três tanques de combustível vazio, que eu já estou com 8 mil libras. Quando eu encher o tanque aqui, vai dar mais ou menos 14 mil e algumas mixarias. Então vai demorar um pouquinho. Mas para isso, eu tenho que achar o avião tanque primeiro. Ele está na minha frente ali a 25 mil pés. Eu tenho que subir mais. Eu não queria usar o pós-combustão aqui. Quanto mais eu uso, mais combustível eu vou ter de colocar. 20 mil pés. Ele está um pouquinho à minha esquerda. Eu não sei se ele está indo ou está vindo. Se ele estiver vindo, melhor ainda para mim. Parece que ele está vindo. Sobe, menino. 21 mil pés. Eu não lembro de ter colocado esse cara tão alto não, filho. Está muito alto para um ré, mas tudo bem. Não tem problema não. A gente vai atrás. 22 mil pés. A altura do radar aqui em relação ao solo. 18 mil pés. O terreno aqui de nevada é alto demais. 23 mil, 24 mil pés. Ele já está virando é astronauta, filho. 24 mil. Dá uma folguinha aqui. Será que ele está vindo? Bom, vamos descobrir já, já, filho. Ele já falou altitude, a velocidade aproximada de aproximação. Ele falou, tem de subir, subir e acompanhar ele. Depois ficar atrás. Aí é aquela briguinha que todo mundo sabe, né? Ah, é. Esse aqui é o DCS Open Beta. Não é o Alpha, não. Infelizmente, a gente tem de fazer isso, pessoal. Tem hora que tem de fazer vídeo lá. Tem hora que tem de fazer vídeo aqui. 25 mil pés. Beleza. Ok, ok, ok. Aguarda um instantinho aí, pessoal. Já, já, nós chega nele lá. Ele está indo, filho. Agora que eu lembrei. Agora sim. Agora ele está voltando. Deixa eu ver se é isso mesmo. Realmente. Ele foi lá e voltou. Pode se considerar como sorte, pessoal. Ele foi lá na frente e voltou. Então ele vai passar a minha esquerda aqui. Pera aí, deixa eu jogar ele para cá. Deixa ele passar pela esquerda aqui. Mas mesmo assim, ele está a 30 milhas. Mas já, 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 ele chega, pessoal. Aí nós vamos fazer o rap. Só testar o bocal aqui. E eu ia ter feito isso lá no solo, né? Vamos ver se ele está funcionando. Beleza. Está funcionando. Ele já está vindo para cá. Então ele vai passar aqui a minha esquerda. Ele está a 29 milha. Exato. Já está vindo. Moleza, pessoal. Moleza. O pior já passou. Agora sim. Vamos começar. Nos aproximar dele. Olha lá. Ele está vindo. Espera aí. Eu vou dar um zoom para vocês, para quem não está vendo. Olha lá. Está se aproximando. Aqui é a distância. 26 milhas. 25 agora. Dá para ver aí? Beleza. O procedimento diz que tem que desligar algumas coisinhas aqui. Mas isso aqui não é uma tutoria não, pessoal. Isso aqui é só um vídeo. É só para fechar essa semana. Natal está chegando. Eu resolvi fazer só mais esse vídeo aqui. Um pouquinho para a esquerda. 20 milhas. 20 milhas. Você não vai enxergar ele no céu aqui mesmo. Ainda mais com esse céu de nevada aqui. Cadê você? 16. Dá para enxergar ainda não. Se ver, vai ser um pontinho preto. 14. F-16. Você vai, pai. Vídeo de reabastecimento aéreo. O conhecido Revo. Só que aqui é uma missão completa, pessoal. Eu tive de decolar da base e jogar umas bombas ali no alvo. Agora eu estou procurando um avião tanque. que está a 8 milhas de mim. Espera aí. Ainda não deu para ver ele, não. 6 milhas. Ah, já achei, 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 achei. Aquele aqui, olha. Espera aí. Só ligar o bocal aqui. Senão eu esqueço. Esse dia eu mostrei um vídeo do Mirage. Eu passei mico lá. Vamos deixar o rádio ligado aí. Agora sim. Agora vamos reabastecer, pessoal. Deixa eu colar na traseira dele ali. Para ficar bem pertinho. Agora sim. Podemos gastar combustível. Vamos pôr o pós-combustão aqui. Vamos avisar ele que nós estamos aqui. Beleza. Estou aqui, hein. Já, já eu chego aí. Só desligar isso aqui. Não precisa. Beleza. Pode ficar do jeito que está aí. Não tem problema não. O balcão já está liberado. O rádio está ok. Ok, 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 ok. Estamos nos aproximando dele ali agora, pessoal. Agora sim. Vai acontecer o reabastecimento aéreo. Naquele esqueminha. Mão de santo, ó. Mão de santo. He, he. É a mesma coisa na hora que você está pousando lá com o F-18 no porta-aviões. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Agora vamos ficar sério, pessoal. Concentração aqui. Reabastecimento aéreo. F-16, C-Viper. Missão quase completa. Opa, não passa não. Passa mico não, filho. Oh, beleza. Ha, ha. Freiei em cima. Ha, ha, ha. Deixa eu tirar esse rádio aqui. Freiei bem em cima, filho. Agora sim, vamos trabalhar. Eu não vou dar zoom para ver as luzes de orientação ali, não, viu, pessoal. Vou tentar enxergar de onde eu estou aqui. No máximo é esse aqui. Bora lá. Beleza. Subi um pouquinho. Para frente. Subi um pouquinho. Para frente. Subi um pouquinho. Opa. Para frente. Ok, ok. Não estou vendo. Não estou vendo. Para cima. É, se desse o zoom seria melhor, né? Mas aí estraga a fidelidade do serviço, né? Um pouquinho para frente. Agora dá para ver. Pega. Beleza, beleza. Vamos tentar manter aqui. É bem provável que ele vai desconectar, que eu não estou vendo a luz da direita. Desça um pouquinho. A luz da direita eu não estou vendo direito. Só a da esquerda. Agora eu estou vendo ela. Beleza. Tenta manter aí. 14 mil libras, pessoal. O que eu preciso para encher os tanques? E pelo amor de Deus, avião tanque. Não faz curva agora, não. Estou concentrado aqui. A luz da esquerda eu não estou enxergando, filho. Estou tentando manter a posição só. Daqui onde eu estou, não estou enxergando ela. Só a da esquerda. A da direita não dá para ver direito. O pessoal que usa VR reclama muito disso também. Mas esse dia eu estava no fórum lá do DCS e o pessoal... Alguém disse que era piloto e alguém disse que trabalhou como heavy. Disseram que é esse mesmo. E outras palavras. Se vira piloto. Desconectou. Espera aí. Se vira piloto. É em si mesmo. Um pouquinho para frente. Um pouquinho para frente. Não dá para ver mesmo, não. Se não der zoom, não vê, não. Você tem de usar um ponto de referência mesmo. Para o que eles falaram. Opa, encostou. Parece que deu uma encostada, filho. Não saiu nenhuma mensagem de dano. Agora eu estou vendo a luz. O que eu falei? Mais curva não, filho. Ah, não. Vai soltar, soltou. Não tem jeito, não. Espera aí, pessoal. O cara fez a curva ali e o trem soltou. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Para frente e para cima. Deixa eu conectar aqui de novo. Ok, ok. Quase lá. Mais um pouquinho para frente. Dá para ver a luz aí agora? Pega. Está desalinhado. Pega. Obrigado. Você sabe quem conecta a mangueira ali é o operador lá, né? Não é eu não, viu? A única coisa que eu tenho que fazer é ficar na posição aqui. Soltou de novo. Ainda bem que é o último vídeo do ano, viu? 14 mil lembras, senhores. Fica quieto aí. Fica quieto aí. Fica quieto. Vamos tentar manter isso aqui. Um pouquinho para cima. Opa, vai bater, vai bater. Soltou. Soltou. Pega. Está desalinhado. Está desalinhado. Está desalinhado. Para a esquerda. Pega. Obrigado. Vamos terminar isso aqui, pessoal. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Espera aí. Vamos fazer um esforço humano aqui. Soltou de novo. Ai, ai, ai. Não tem problema não. Não tem problema não. O que é que eu falei? Obrigado. Certo. 14 mil e 100. Obrigado, amigão. Eu acredito que foi mais ou menos uns 30 minutos, como eu havia calculado. Espero que o vídeo tenha sido útil, pessoal. De régua do F-16, eu acho que esse é o último do ano. No começo do ano, eu vou ver se eu faço um tutorial dele de novo. F-16, você vai, per. 14 mil libras de combustível. Esquece de dar o joinha, não, pessoal. Feliz Natal. Valeu. Fui. Feliz Natal. Fui. V ... ... O ... ... ... Obrigado.